Fala pessoal, olha só, nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar a sua loja na primeira página do Google e como fazer um SEO matador para a sua loja. Bora lá? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Labcom e nesse vídeo eu vou te ensinar a você como fazer SEO na nuvem shop, SEO matador para a sua loja virtual aparecer na primeira página do Google, inclusive suas categorias, produtos e muito mais. É um vídeo completo, esse é focado na nuvem shop para te ensinar realmente como fazer SEO na plataforma da nuvem shop, tá? No nosso canal eu solto de várias outras plataformas, você pode pesquisar, você pode encontrar e você vai achar muito conteúdo. Gente, ó, conteúdo mara para você, para você vender no orgânico, então assim, eu vou pedir um favor para você, se inscreve no canal aí para ajudar eu a entregar cada vez mais vídeos. Se eu bater uma meta de 500 seguidores até a semana que vem, eu faço mais um vídeo mais mara completo para vocês ainda, tá bom? Beleza? Primeira pergunta que você deve estar se fazendo é o que é SEO, que a gente chama de Search Engine Optimization em inglês, tá? Basicamente, gente, SEO significa, é uma otimização para mecanismo de busca, principalmente do Google nesse caso, né? É um conjunto de técnicas que a gente usa para otimizar sites, lojas, blogs e páginas na internet. Essas otimizações visam alcançar aqueles bons rankings de pesquisa orgânica, gerando tráfego orgânico e autoridade para a tua loja virtual, né? E é isso que eu vou te ensinar a você fazer na tua loja hoje, como fazer esse SEO de categoria de produtos da sua home, que o pessoal peca, esquece de fazer e cada vez mais no mundo do dropshipping, ter uma loja relevante é o que faz a diferença. Porque no passado o pessoal fazia muitas lojas descartáveis, o dropshipping evoluiu, melhorou muito. Hoje é criar uma loja aí que eu falo assim, referência no mercado, uma loja de marca, uma loja que realmente vem a agregar valor. E dependendo de ser uma loja genérica ou não, para mim não faz diferença, pode ser de um produto só, o ideal, ok? Que você pense muito quem é o teu público ideal que você vai vender, quais são as palavras-chave em cima dele para você realmente fazer um SEO assim, matador, beleza? Então bora aqui, primeira coisa que eu vou começar aqui, gente, olha só. Na parte superior eu tenho aqui minha conta, tá vendo, gente? Vai clicar em minha conta e você vai abrir aqui, ó, dados do meu negócio, tá? No dados do meu negócio, aqui fica a descrição de SEO. O que eu quero que você faça aqui, ó, primeiro ponto é, na headline aqui, gente, olha só. Eu já fiz SEO de uma loja com o mesmo nome, vou mostrar para vocês entenderem o que é esse título aqui, o nome da tua loja. Olha só, aqui eu tenho, ó, Eloá Ofertas, tá? Vou pesquisar e mostrar para vocês, ó. Tá vendo que o primeiro ponto aqui, ele já, na verdade, ele mostrou uma categoria, né? Tá vendo, ó, casa e cozinha, ele já pegou uma categoria. Mas qual a ideia aqui, tá, gente? Olha só, o primeiro ponto aqui é colocar o nome correto aqui para a tua loja, né? O nome certinho, Eloá Ofertas. Aí eu gosto de colocar sempre assim. É, preços. Ou frete grau, frete. Na verdade, eu vou colocar uma palavra-chave muito, ó, frete. Grátis. E a descrição aqui, eu já tenho uma descrição aqui. O que você tem que fazer a descrição, gente? Ela é curta, de até 160 caracteres. E essa descrição é muito importante que você entenda as palavras-chave do seu negócio. Você construir uma descrição, assim, perfeita, tá? Uma descrição curta, direto ao ponto, contando quais são todos os benefícios para a pessoa comprar na tua loja. Qual o diferencial da sua loja para as outras lojas de mercado que tem aí, entendeu? O que que você oferece diferente. As palavras-chave do teu nicho, se você está trabalhando com nicho. Se não, qual que é a palavra-chave das suas categorias e coleções aqui dentro com a descrição perfeita. A minha, gente, eu vou pegar essa descrição que já está pronta aqui para me poder adiantar, tá? Mas aqui, você concentra a descrição mara da tua loja, tá bom? Beleza? Aqui eu coloquei tudo em tecnologia, novidades para você e sua casa. Frete grátis para todo o Brasil, garantia de entrega em todos os produtos. Perfeito, ó. Dá para eu colocar mais texto aqui, eu posso colocar. Aqui eu sempre quis utilizar o nome e descrição do meu negócio para o SEO da loja, tá bom? Beleza? Eu só posso complementar aqui, ó, novidades, promoções. Promoções toda semana. Beleza. Esses dados aqui, ó, acho legal você escolher. Seu loja física não tem, quanta pessoa trabalha no seu negócio. Coloque esses dados aqui, porque isso aqui não interfere muito, mas é importante complementar esses lados, essa informação, tá bom? Uma vez que eu fiz isso, salvar alterações, perfeito, SEO já está configuradinho aqui, tá? É esse o nome da sua loja, deixando para chamar a atenção, porque quando você pesquisar aqui, gente, olha só. Tá vendo isso daqui, ó? Esse aqui é um SEO de categoria que eu vou ensinar você a fazer, ó. Casa e cozinha, categoria casa e cozinha, melhor preço, celular, ofertas, tá vendo? Aqui é a Home. Tá vendo que a Home é de uma outra, não é o mesmo domínio dessa loja aqui, né? É um outro, esse aqui eu fiz no evento chamado Semana do E-commerce. Pra quem não conhece a Semana do E-commerce, gente, tem um link aqui na descrição desse vídeo. É um evento que a gente faz a cada três meses, que a gente ensina você a criar uma loja totalmente do zero, do zero de presente pra você. Então, se inscreva aí e aguarde a próxima Semana do E-commerce, beleza? Então, olha só, aqui, tá vendo, ó, esse aqui tá com o nome equivocado, fez, ele fez o que ele chama de index, né? Ele, basicamente, já, eu não corrigi o nome, tá vendo? Ficou o nome equivocado aqui na pesquisa do produto, tá vendo? Ficou o meu nome ali, que é o nome do meu, da URL, quando eu crio a loja, que é essa URL aqui, né? Então, bora lá, gente. SEO da Home feita, o próximo passo aqui, já voltar pra minha conta aqui, ó, a gente vai pra produtos aqui, a gente vai fazer o SEO das categorias, tá? O que é o SEO das categorias, gente? Tá vendo aqui, olha só. É, por exemplo, casa e jardim, né, casa e jardim. O que eu aconselho você fazer aqui, tá vendo? Olha só, primeiro ponto, você vai clicar em opções avançadas, tá vendo aqui? Aqui que você faz o SEO completo da tua loja, tá vendo aqui, ó, completinho mesmo. Primeiro ponto que você vai fazer aqui, gente, é o nome dessa categoria, tá vendo aqui, ó. Na minha loja, eu tenho uma nomenclatura que eu gosto de fazer, mas você pode se espelhar em outras lojas, tá vendo? Casa, cozinha, melhores preços, celular, oferta. Nesse caso aqui, eu tenho o nome da minha loja, né, sempre no final, né. Vamos colocar aqui, ó, casa e jardim. Não coloco tudo maiúsculo, né, casa e jardim. O que que eu gosto de fazer também? Eu venho aqui no Google, olha só que legal, casa e jardim. Eu pesquiso, pra mim, dá uma olhada. É, tá vendo, ó, casa e jardim, tudo sobre decoração e arquitetura. Tá vendo, olha que legal. Essa daqui tá bem legal, hein. Tudo sobre decoração, tá vendo, ó. Eu posso copiar essa categoria aqui, esse texto tá interessante, eu posso melhorar esse texto e jogar na minha loja. Bora lá, ó. Eu sempre vejo que tá ranqueando em primeiro, tá vendo? Beleza. Casa e jardim, tudo para decoração. Eu coloco um tracinho assim. Pela oferta. Essa descrição aqui, gente, que eu aconselho aqui, é, olha só, é, você pode usar até 140 caracteres. Eu gosto de deixar um pouquinho mais curto pra aparecer no texto, né. Por exemplo, aqui, olha só. Eu dou uma lidinha, ah, nos, das lojas, né, pra mim ver o que que o pessoal tá comentando, o que que eles têm aqui nesse método de pesquisa, né. Eu acho que produtos, deixa eu dar uma pesquisada aqui pra mim ver o que que é as lojas. Produtos para sua casa, saúde de jardinagem. Vou ser esse daqui, ó. Tá vendo? É uma descrição bem completa. Olha, essa aqui tá linda, hein. Mas eu vou melhorar o produto. Eu sempre copio, mas eu faço melhor. Tudo. Olha, olha. Tudo isso. São ambiente, paisagismo, plantas, flores de jardinagem. Eu não vendo planta nem flores, né. Mas assim, eu posso pegar, ó. Deixa já pra decoração do apartamento. Tá vendo? Eu sempre conheço o porquê, gente. Olha só. Quando você pesquisa, tá vendo aqui, ó. O título tá aqui, ó. Esse aqui é o título, ó. Casa de jardinagem, arte e decoração. Preços. Então, eu sempre gosto de achar quem tá ranqueando em primeiro lugar aqui e me espelhar nessas lojas pra eu fazer o meu. Entendeu? Ó, compre produtos de casa de jardinagem pela internet. É legal esse daqui, gostei. Esse texto tá até melhor que o meu lá, mas como eu já fiz aquele, eu vou deixar por enquanto, tá. E aqui, isso aqui você pode mudar às vezes, tá. E o título aqui, gente. O título aqui... Ah, não. Que eu não fiz errado aqui. Eu não posso mudar a categoria aqui, ó. A categoria tá certa. Aqui é casa e jardim. Casa e jardim. Perdão, gente. Jardim. É aqui que é o título de SEO, tá vendo, ó. Casa e jardim. Jardim. Descrição pra SEO. Beleza? Então, essa descrição aqui, ó, você pode deixar igual, mas aqui, o segredo é aqui embaixo, gente, ó. É aqui, título. É aquele título que eu tava colocando no lugar equivocado aqui em cima. E a descrição de SEO. Deixa eu só informar aqui pra vocês. Ó, o título, o SEO é essa parte aqui embaixo. O título de SEO, tá? Que você coloca todas as informações aqui. Então, eu gosto de colocar casa e jardim, né, que é o assunto da categoria. Tudo sobre decoração, tudo sobre casa e jardim. Só vou colocar até melhor aqui. Deixa eu pegar um outro texto aqui pra melhorar. Porque, tá vendo, ó. É esse título que fica aqui em cima, tá vendo, ó. O da Shopee, ó. Loja online, Shopee Brasil. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso achar mais? Tá vendo, ó. Loja de produtos e artigos para casa e jardim. Eu posso colocar essa informação aqui? Posso. Vamos colocar aqui, ó. Loja de produtos e artigos para casa e jardim. Olha lá, ofertas. Beleza. Feitinho. Aqui tem o título de descrição do SEO. Eu aconselho, gente, o SEO aqui, ó. O título ficar em até 60 caracteres. Eu sei que a nuvem deixa chegar até 70, mas 60 porque dessa forma ele não corta aqui, ó. Esse aqui chegou quase no finalzinho pra cortar, tá vendo? Então, 60 caracteres aqui em cima. Aqui, casa e jardim deixa as categorias certinho. A categoria do Google Shop, gente, aqui, eu aconselho vocês fazerem, né. Quem vai fazer o Google Shop, se você clicar aqui e trabalhar essa informação aqui, ó. Abrir texto simples aqui. Você procurar jardim, ó. Opa. Jardim. Casa e jardim, tá? Essa aqui é minha categoria. Língua. Vou colocar a principal aqui, beleza. Pro Google Shop já tá certinho. Salve alterações, prontinho. Vamos fazer uma segunda aqui, ó. Vamos fazer pet shop, tá? Vou fazer a próxima aqui, ó. Vou aplicar opções avançadas. Não mexo aqui. Não mexo essa parte superior, não precisa. Eu vou trabalhar SEO aqui e a informação aqui, entendeu? Da categoria do Google Shop. Beleza. Primeira questão aqui, vambora. Pet shop. Deixa eu ver aqui o que tem de pet shop aqui. Vou colocar pet shop no Brasil, né. Como moro na Inglaterra, eu não vou achar informações aqui. Vambora. Olha só, o pet shop mais amado do Brasil. Você viu que forte esse nome? Ó, com base. Aqui, o que eu gosto de pegar aqui, né, gente? Olha só. Produtos para pet. Deixa eu ver aqui o que ela vai aparecer. Produtos para pet, promoções. Olha. E ofertas. Tá vendo? Gostei desse daqui. Eu venho aqui. Eu gosto, gente, de colocar esse tracinho aqui pra separar. Eu gosto de colocar sempre três partes. Categoria. Promoções e ofertas pra chamar atenção. Algo que chama atenção bastante pra pessoa clicar e abrir. Exclusiva. Promoção e ofertas exclusiva. Frete grátis. Alguma coisa que chama bastante atenção pra fazer ela clicar. Porque essa é a intenção do SEO. É fazer a pessoa clicar e entrar na tua loja. E uma descrição matadora. Tá vendo? Deixa eu ver uma descrição melhor ainda. Olha. Você não pode copiar e colar igualzinho, né, gente? O legal é você fazer uma descrição melhor. Mas, nesse caso aqui, deixa eu melhorar essa descrição aqui. Ah, na, eu lá. Olha, perfeito. Entendeu? A categoria do Google Shopping aqui, você também coloca patch. Vem. Opa, já tem uma aberta aqui. Vou pesquisar. Patch. Wesley, preciso fazer... Fazer... Como se fala? Preciso... É... Deixa eu colocar animais aqui, né? Eu preciso... Fazer a categoria agora? Quer muita informação? Não. Não precisa fazer a categoria agora. O mais importante é fazer o SEO ali em cima. Isso que é só se você vai anunciar no Google Shopping, tá bom? Então, aqui, deixa eu ver... Porque a categoria do Google Shopping... Investir tempo pesquisando, tá? Então, aqui, deixa eu pegar isso daqui. Qual é essa daqui? Essa informação aqui. Estimar. Sempre importante corrigir, tá? Esses erros para ficar certinho a categoria, beleza? Salve alterações. Prontinho, tá vendo? E aí, gente, olha só. Se eu procurar aqui, igual... Eloá ofertas, tá vendo? Casa e cozinha apareceu. Melhor preço, Eloá ofertas. Tá vendo? Bem interessante. Então, eu faço isso em todas as categorias, tá? Procura por palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? As suas categorias têm que ser palavras-chave. Não pode ser a categoria... Um exemplo assim. Eu vejo muito pessoal que falam assim, ah, eu vou colocar na minha categoria bolinha de gude. Mas, gente, será que é uma forma de palavra de pesquisa? Porque você vem de que tipo? Bolinha de gude azul, sei lá. Então, um exemplo. Você tem que colocar sempre a palavra-chave principal. Se a pessoa entra e procura geladeiras, coloca geladeiras, busca fogão, fogãos. Se repete banho e tosa, é uma palavra-chave pesquisada? A categoria de banho e tosa é uma categoria, entendeu? Então, tem que pegar essas palavras-chave e transformar nas categorias da tua loja. Beleza? Combinado, então? Feito isso, o próximo passo aqui, gente, é você fazer o SEO dos produtos. Vou abrir um produto aqui. Aqui funciona a mesma coisa. Escova massagradora de gatos, tá vendo? O que é importante aqui? A primeira questão é que o título, o nome do produto aqui é um... Como se fala? É uma palavra-chave. Então, olha só, o primeiro ponto que eu te aconselho você a trabalhar aqui em títulos nunca ser mais longo que 60 palavras, né? Por mais que a Nouve fala que é 70, etc., eu gosto de trabalhar com 60 caracteres. Perdão, não palavras, caracteres. Porque é a forma mais fácil de você rankear melhor no Google, tá bom? Use palavras-chave mais usadas pelos seus clientes na tua loja. Então, faça umas pesquisas no seu concorrente. Vou até te mostrar agora um passo a passo aqui para você entender um pouco melhor como que funcionaria tudo isso na prática. Tá bom? Bora aqui. Então, olha só, aqui na tua loja, tá? A primeira questão é usar a palavra-chave mais comum usada pelos seus concorrentes. Você pode fazer uma pesquisa em cima deles, ver as palavras-chave mais usadas. Faça teste e pesquise o produto na internet para ter uma maior atratividade quando você joga na tua loja. sempre fala, né, da maior vantagem de comprar o produto na tua loja. Usa a palavra-chave e sinônimos para isso. A URL tem que conter a palavra-chave do produto e o nome do produto e não edite, não editar, né, a URL de produtos indexados, tá? Lembre sempre disso, tá bom? Indexado é quando já foi publicado certinho no Google. Beleza? Então, bora aqui fazer isso na prática. Gente, olha só. Primeiro ponto, né? Para ficar um texto de relevância para o Google, você tem qualquer palavra-chave em todo o contexto aqui do texto e tem no mínimo aí 500 palavras, tá bom? Palavras. Aqui em cima é caracteres, que é o número de letrinhas. Aqui embaixo é palavra, o número de letras, né? Então, tem no mínimo aqui 500 palavras para você indexar bem. Coloca as palavras-chave aqui distribuídas no texto. Outra questão aqui, gente, olha só. O produto aqui, ó, se você clicar lá direito do mouse e formatar a imagem, aqui é importante o texto alternativo, gente, você colocar o nome do produto, o nome da loja, ainda posso colocar aqui, ó. Porque, quando você pesquisar por imagem, essa imagem vai aparecer um exemplo aqui, ó, vamos precisar de aloar ofertas na internet, ó. Aí eu venho aqui imagens, vamos ver as imagens que está aparecendo, tá vendo, ó, o banner está com o nome do aloar ofertas, a capinha do celular está com o nome do aloar ofertas, tá vendo, ó. Tem várias informações aqui, ó. Eluar presentes que era antiga loja nossa, alguém até copiou o nosso banner, tá vendo aqui, ó. Tá com... Tá com, como se fala, com o nosso... Com a nossa foto aqui, entendeu? Aí é legal quando você faz isso com a foto, gente, você consegue realmente aqui, por exemplo, achar a loja muito mais fácil, beleza? Então aqui, faça isso nas fotos, coloque os nomes do produto, o texto, vai variando, isso é uma forma de fazer. E no final da página de produto aqui, ó, quando você vir para essa parte inferior aqui, tem aqui, ó, mais opções, tá, visibilidades, SEO e só, você vai clicar, editar opções aqui, e aí você vai começar a editar o SEO, tá? O que é importante você fazer aqui? A mesma coisa do outro, sim, descova uma servidora para gatos, pet plus, barrinha, aloar, ofertas, até eu aconselho, igual eu falei, 60 caracteres, não 70, tá? Importante. A descrição aqui, qual é a maior vantagem de comprar na tua loja, igual eu falei para você anteriormente, o nome do produto, a importância igual a qualquer, a importância de escovação dos pets para gatos, como é a sua auto-higienização. Então, assim, se você não fizer isso daqui, na tua loja, ele vai puxar do texto que está escrito na descrição do seu produto. Então, a minha dica é você trabalhar esse texto aqui, independente do produto lá, porque você tem que trabalhar, primeiro ponto, o título matador. E eu gosto de fazer o título igual eu mostrei para vocês, né? Nome do produto e no final aqui eu vou cair uma barrinha, ou a vantagem, frete graça para todo o Brasil, mais aloar ofertas, tá bom? Beleza? O nome da loja. Porque dessa forma, você vai conseguir chamar a atenção. Um exemplo aqui, né? Vamos pesquisar aqui, ó. Escova de pet. Até deixei pesquisado aqui, ó. Olha só. Escova de pet, promoção a ofertas americanas, tá vendo? Escova de pet, mercado livre, escova, rastelo, tá vendo? Não tá legal esse daqui. A rasqueadeira, encontro de diferentes opções, tá vendo? Escova pet com base, fornecedor escova de pet. Então, aqui, porque quando você procura escova pet, nesse caso ali, né? Escova de massageadeiro para pet, que é a palavra chave escova para pet. Tá vendo aqui, ó. Tem uns pontos importantes, ó. Frete graça para todo o Brasil. Então, faça uma descrição baseada nos concorrentes, o que você pode oferecer melhor. Escova pet, mercado livre, tá faltando aqui uma informação. Eu acabei de escova pet, frete graça para todo o Brasil, mercado livre, por exemplo. Se fosse o nome da minha loja ou o nome da tua loja no final. Pegue essa descrição aqui, melhore ela e coloque na tua loja. SEO feitinho na tua loja, gente, você vai se dar super, hiper, mega bem, tá? É muito importante trabalhar o SEO para, dessa forma, você, como se fala, você conseguir ranquear super bem na tua loja, tá bom? Beleza? O último ponto que eu gostaria de falar para vocês aqui, gente, é que não existe SEO bom para loja ruim ou produto ruim. Por mais que o SEO seja perfeito, se o produto for ruim, a loja for ruim, você não vai vender. Não adianta, você não vai vender, tá bom? Lembre-se sempre disso. Pode ser o melhor SEO do mundo, mas se a loja for ruim, se o produto for ruim, ele não vai ter resultados, beleza? Para quem curtiu esse vídeo e mais conteúdo desse vídeo, gente, eu vou pedir um grande favor para vocês. Se inscreve no canal e liga o sininho para você ficar por dentro que eu estou soltando toda semana conteúdo muito fera e vai deixar cada vez mais uma imagem entregar o melhor para você no canal Labecom, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.